Olá, olá pessoas, bem-vindos ao canal, sou o Minhaf, e trazemos o PartyHard 2 para vocês conhecerem. Bem-vindos ao PartyHard 2, vamos fazer uma espécie de preview para vocês verem o jogo antes de poderem comprar. Em primeiro lugar, dizemos que foram os oferecidos pela TinyBuild, muito obrigado a TinyBuild pela Key. E é um jogo que se encontra com mais de 90% de análises na Steam positivas. Todo mundo está a gostar do jogo, é um jogo de estratégia em que nós temos que conseguir comprar algumas missões e não é fácil não ser apanhado nessas nossas aventuras da noite. Vamos falar do preço, ele está a R$ 34,19, já com 10% de desconto e na Europa encontra-se a R$ 15,11. É um jogo que é de estratégia, pode jogar muito bem em single player ou em co-op, ainda mais de co-op local, só co-op local. Não tem multiplayer, infelizmente não tem multiplayer, mas tem integração com a Twitch, o que faz com que, se tiveres a fazer live, o teu chat possa criar uma fase para ti ou cria dificuldades para o teu jogo ou algumas vantagens. Coloque objetos em sítios que eles queiram e muda o jogo. É sempre um jogo diferente para cada vez que jogas. Falta-se dizer que o jogo saiu a 25 de outubro, portanto está mesmo muito recente, acabadinho e fez que sair. Então vamos lá ao nosso gameplay. E o que é que é o jogo? O jogo é, precisamente nós temos que matar certas pessoas, fazer certas missões que nos pedem. Como podem ver aqui no canto inferior, tem a parte de Twitch integration, é a parte que eu falei do chat, controlar a tua fase em si, colocar certas pessoas, certos objetos, etc. Vamos então, tentar aqui continuar um perfil que eu criei e acabei de criar. E vamos fazer a fase que é a mais fácil de todas, que eu não consigo passar. Bora lá! Agora aqui estamos a fase do clube. Nós temos este personagem mais normal que está aqui. O Party Hard Killer. Em dificuldade média, nós podemos escolher aqui outra personagem que já desbloqueamos. O Wannabe, esta personagem tem apenas média. Média e difícil, média e difícil. E aqui, também média e difícil. Portanto, acho que é a dificuldade não tem nada a ver com a personagem. Tem outras que estão ainda bloqueadas, porque eu sou um noob e não consigo passar fases. Portanto, aqui está, tem um panda, etc. Portanto, quatro personagens. No total, vamos então começar. E temos a primeira fase que é o clube. Nós temos que fazer o quê? Ora, temos que matar traficantes, matar embaladores, esconder cadáveres, destruir caixotes de exército e evacuar. É o que nós temos que fazer. Portanto, vamos começar aí o nosso gameplay. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles são como ratos, na cidade. Drenched em boas e filth. Eles só existem. Eles são como ratos. Bem, sabe o que? É hora de exterminá-los. Pessoas, é isso mesmo. Imaginem que vocês estão a trabalhar. A base de cafés, medicamentos, trabalho, trabalho de casa, etc. Trânsito. E tens esta discoteca. Com só gente da pesada mesmo. Só traficantes, etc. Ao teu lado que não te deixa dormir. Bem, acho que o nosso personagem passou-se. E vem aqui com um objetivo. Os seus objetivos estão aí em cima. É para matar quatro traficantes. Matar quatro embaladores. Não sei o que é que é embaladores. Esconder um cadáver. E destruir caixões do exército. Portanto, nós vamos fazer já. Isto é uma espécie de tutorial. Eu mostro aqui. Vamos ver a dica. Nós podemos queimar aqui naquela espécie de grelha. Que estão ali a aquecerem-se à noite. Ou a essa carne. Não sei. Fazer um churrasco. Podemos queimar este traficante já. Selecionamos. Queimar a vítima. E aí está. E aqui não. Neste caso não. Ninguém nos viu. Portanto. Só temos um emparrãozinho. Ninguém nos viu. Agora que nós podemos ver. Estes cartazes espetaculares. Existem. Alguns cartazes têm dicas. Como por exemplo este aqui. Noutra fase. Pode aparecer com o número de telefone do circo. Para tu os chamares. E eles entregarem um urso assassino. Para te ajudar. Podes correr. E podes agarrar objetos. Os objetos podem ser vistos. Carregados no tab. E podem ver ali. Objetos a verde. Nós temos aqui. Também uma garrafa. Aqui deste lado. Aqui. Aqui. Um tijolo. Pegar um tijolo. Também podemos pegar aqui. Uma garrafa de bebida. E depois com as teclas. 1. 2. 1. 2. 3. E 4. Como podem ver aqui em baixo. Em baixo. 1. 2. 3. E 4. Nós podemos escolher. O utensílio que nós vamos usar. E como se usa. É carregando no E. Por exemplo. Eu vou colocar. Na garrafa de bebida. Vou encostar-me aqui. Este senhor aqui. Muito simpático. E com o E. O jogo diz tudo. Explica tudo. No E. Vamos. Dar-lhe bebida. Olha. Ele foi. 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 Foi dançar. Porque ele está meio bêbado. Não é? Nós criamos aqui. Esta menina. Bonita. Aqui. Que está acostumada. A estas centenas da noite. E se nós dermos. Duas vezes a bebida. Ela vai. Agregar-se. Portanto. Ela está ali em baixo. Agregar-se. E nós podemos escolher. O 1. E. Dar cabo dela. E nós temos o isqueiro. Neste momento. Fantástico. O isqueiro é. Muito. Muito útil. Ora aqui. Matamos. Ficou aí. Me interessa. Podem ver. Se não viram que fui eu que matei. Tudo bem. Também temos aqui algumas caixas. Nós estamos cheios de. Em questão de. De. Objetos. Estamos 1. 2. 3. E 4. Estão cheios. Vamos aqui a outra dica. Nós podemos. Matar pessoas. Esconder a pessoa. Dentro de um caixote. Ou alguma coisa que. Seria para. Para. Para matar. Para esconder. Portanto. Carregamos fogo no F. Para agarrar o corpo. E no espaço. Para guardar. E assim fizemos uma missão. Era esconder um cadarmo. Está feita. E. Matamos mais uma pessoa. Neste caso. Era um embalador. Não é. Quando virem agora este corpo. Eles vão. Vão. Querer vir para aqui. Ver o que é que se passou. Nós vamos tentar vir cá dentro. E vamos fazer o caos. Sim. O caos. Vamos tentar criar o caos cá dentro. Mesmo. Hum. Por aí. Vamos tentar. Que este. Que este se afaste. Opa. Opa. Vamos aproveitar. Muito bem. Vamos então. Fazer outra coisa. Que é. Fazer aqui uma armadilha. Vai explodir aquela máquina. É muito. Muito importante isto. E. Fazer aqui outra armadilha. Para matar algumas pessoas. Olha aí. Mais duas que ficaram ali. Neste momento. Está a passar a polícia. A polícia. E a polícia. Ora. 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 As armadilhas também nos danificam. Portanto. Temos de ter cuidado. Nós podemos vir aqui para um atalho. E sair por aqui. Ora. Esconder aqui o corpo. Ela ia chamar a polícia. Os bombeiros. E a polícia. Tem aqui um carrinho. Com outros objetos. Aqui em baixo combustível. Barril de gasolina. A polícia também. Podem abrir. Na boa. Tem granadas. Portanto. Tudo bem. Tudo muito bem. Parece que aqui. Eu posso mirar aqui com um tijolo. E atacar com. Atirar no tijolo. Vamos ver se conseguimos. Atacar aqui alguém. Opa. Estão a levar outra pessoa presa. Naturalmente. Aqui o jogo. Que torna-se com esta musiquinha. Um bocadinho alta. Vamos tentar aqui. Passar por este lado. E temos aqui um segurança. Não dá para ver muito. Que ele é muito escuro. Está muito escuro o jogo. Mas. Nós temos um segurança. Aqui em cima. Ah. Está ali. Olha. Existe um. Uma tecla para dançar. Eu não sei qual é. Para a G. Nós podemos ver isso já. Opções. E ver aqui. Aqui nas teclas. E vamos aqui ver. Dançar é no Q. Dançar é no Q. Vamos então dançar. Agora. Uh. Meu caraca. Você me anda muito bem. Isso mesmo. Olha aí. Podemos dançar aqui. Estão mesmo muito. Muito junto de mim. Vamos então fugir daqui. Porque isto vai explodir. E mais uma vez. Vai. Tornar-se um caos. E mais uma vez. Vai aparecer polícia. E. Os bombeiros. Nós temos. Estamina. Que é aquele pulmão. Que está ali. Vamos guardar aqui. Mais uma granada. Eu não sei se a polícia vê. Eu vou tentar. Ter calma. Porque eu quero passar esta fase. É. Aqui tem mais combustível. E acho que chegou aqui. Opa. Chegou aqui. Não. preservativo. Ok. O jogo tem coisas assim. Para adultos. Portanto. Só para avisar que. Essas coisas. Aqui temos mais. Temos que tomar pílulas. Boa. Mas nós temos que nos ver livres deste. Deste tijolo. Portanto. O tijolo é usado assim. Quando carregamos no control. No left control. E. Quando apontarmos. Carregamos no E. Pé. E assim. Nós vamos conseguir. Mandar o tijolo contra alguém. Tomar alguém. Muito bem. E aqui. Vamos agarrar aqui. A pílula. E com. A pílula. E a garrafa. Nós podemos criar. Um craft. E. Embedar. As pessoas. De uma outra forma. Aqui. Tem um cocktail montoff. Nós podemos. Também agarrar. Opa. Parece que ele veio atrás de mim. Ele vai me apanhar. Não faz mal. Ok. Ele apanhou-me. Tudo bem. Vai me levar para dentro. E. Já estou cá dentro. Portanto. Aqui dentro. Já. Eu posso. Brincar um pouco. Com estas. As pessoas. Que nós temos que matar. Não é? Este é o macho. Mas parte da história. Eu achei que o jogo. É muito. Muito divertido. Já vai sair por ali. Tem tanta passagem dele. E. Já morreu. Já morreu. Pegar uma granada. Vamos tentar. Tentar. Usando a granada. Ah não. Um cocktail montoff. Eu não vi. O que é que eu tinha. Eu tirei a garraça. Eu tirei a garraça. Ora. Aqui não podemos. Mas. Veja aqui. Não sei. O cocktail montoff. É muito difícil de acertar. Portanto. Atiramos aqui. E a esperança. Que nós temos. É que ele se queima. Não é? Mas. Os vistos. Parece que não. Acontece isso. Ele não se queima. Então. Aquilo que nós temos que fazer. É. Tentar fazer isso. Mas. Espera. Este aqui. Ora. Pum. Vamos pegar. Se ninguém estiver a ver. Nós podemos. Cargar num. Esfaquear. Pegar arma de choque. Ora. Ninguém nos viu. Acho eu. Temos. Provoco uma briga. Provocamos uma briga. Já foi uma coisa extra. Que apareceu. E temos aqui. Este senhor. Que. Pronto. Vai levar um choque. Se calhar. Se não vê aqui. Ninguém a vê. É. Ah não. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Uma coisa que eu queria fazer. Talvez. Soltar este. Este. Uticílio. E experimentar em que parte. Da gasolina. A gasolina. Opa. 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 Mais uma granada. Nós podemos fazer. É com a bebida. E com a gasolina. Não. Podemos fazer. Um coquetel molotós. Se não tivermos. Dá para craftar. Temos vários crafts. Portanto. Vamos escolher a gasolina aqui. E vamos. É. Começar aqui. a regar. E depois. Carregamos no. Control Moltoff. E atiramos. Pronto. Aqui estamos nós. Matamos o último. Matamos muita gente. Podemos ter feito mais coisas. Tem aqui interação com. Com o nosso. Ah. Temos de destruir isto aqui. Então. Então vamos aqui. Corregar com gasolina. O restante. Muito bem. Temos mais gasolina. Estou sempre a correr. Pois não consigo. Estou sempre a correr. Pois não consigo. Vamos pegar aqui mais gasolina. O que é que é isto aqui? É bepida. Buzzi. E aqui. É uma granada de que? Moltoff. Portanto. É isso mesmo. Temos que outra vez. Regar aqui. Regar isto tudo. A volta. Largar. Pegar o Coctel Moltoff. E. Naturalmente. Apontar. No 3. Escolher o 3. Apontar. E mandar ali. Para as caixas. Das. Caixotes. Do exército. Portanto. Está feita. Mais uma explosão. Mais algo que nós. Danificamos. Mais uma missão. Feita. Só falta mesmo. Evacuar. Aqui tem uma caixa. Aqui perto da evacuação. Tem uma caixa. Que nós podemos abrir. E tem. Uma granada de gás. Não queria tentar uma coisa que eu nunca consegui fazer. É interação com aquele ar condicionado. E. Vamos tentar ver se conseguimos interagir com esse ar condicionado. Pegar bebida. Pegar bebida. Pegar bebida. E interagir aqui. Para outros bichos de espécie que não tem. Não dá. Portanto. Vamos entrar. Lançar aqui. Porque. A impressão que eu tinha. É que dava para. O gás podia entrar ali. E entrar dentro do. Do. Do estabelecimento. Não é. Já que é ali a entrada do gás. Bem. Não é bem. Mas. Vamos então embora. Acho que vocês perceberam bem. Como é que é o jogo. O jogo. Pegar dinheiro. Olha. Tivemos dinheiro aqui. O dinheiro serve para destruir pessoas. Por exemplo. Não é. Pagar. Podemos pagar. Pessoas para ir fazer certos favores. E por isso também usar aqui. O preservativo. Que é uma das outras coisas que podemos fazer. Para interagir. Com pessoas aqui. Provavelmente. Tentar seduzir o segurança. Etc. Portanto. Tem muitos objetos. Muitas formas de passar as fases. E as fases são todas diferentes. E mais uma coisa. Que o teu chat na Twitch. Pode escolher as tuas fases por ti. Fazer as tuas. Fases. Tornarem-se mais. Malucas. Portanto. Vá. Espero que tenham gostado do jogo. O jogo acho que se encontra. A um preço. Bem dejeitoso. E aquela saída. Todo mundo está a jogar. E a durar. Claro. Fiquem aí. Não percam os próximos vídeos. Porque. Nós também dá aula. Mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like. Que ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhe o time novo. E os outros conteúdos do canal. Se gostarem inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho. Para as suas atualizações. Até a próxima. E a breve. Juntos.